Primeiramente, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer ao Fortaleza por estar abrindo a porta para mim, para poder estar mostrando meu trabalho aqui. Aquilo que ele falou, eu tive uma oportunidade de vir para o Fortaleza 2013, e não aconteceu, né? E agora em 2019, está acontecendo. E quero falar que estou muito feliz de estar vestindo essa camisa, e vou honrar muito essa camisa para conseguir os objetivos desse ano. Carlinhos, piauiense de Piripiri, já atuou no futebol cearense pela equipe do ICASA, se ouve muito bem, e foi para o futebol do Sul e Sudeste. De volta ao futebol nordestino, grande equipe, Fortaleza, time de primeira divisão. Como é que está o nordestino de Piripiri, voltando ao futebol nordestino? Muito feliz, né? Eu estava no ano passado disputando a Série A, e ao mesmo tempo eu estava acompanhando o Fortaleza na Série B. E fiquei muito feliz com o acesso do Fortaleza à Série A, né? E torci tanto para poder subir, e nem sabia que vinha para cá, né? E quando foi no final, eu já estava quase certo com a América, quando o Fortaleza me ligou, e meu empresário acertou com o Fortaleza, e fiquei muito feliz. Minha família toda, meus amigos todos ficaram muito felizes de eu estar aqui também, próximo de casa, que eu sou piauiense. E pode ter certeza que eu vou vestir essa camisa e vou honrar ela muito. Carlinhos, primeiramente, bom reencontrá-lo, porque eu pude acompanhar a sua carreira no Sul, estava lá quando você estava no Curitiba, trabalhando também no Curitiba Futebol Clube, né? Ao lado do Rodrigo, lá, assessor de imprensa, que inclusive até agora há pouco, falando comigo, mandou um grande abraço para você. Como é que, o que pode se diferenciar do Carlinhos, de cinco anos atrás, para esse Carlinhos que está chegando agora, no Fortaleza, um jogador que eu vi com muita velocidade, levar a bola pela linha de fundo, cruzar para se fazer gol, como é que está o Carlinhos hoje nessa sua chegada no Fortaleza? Eu acho que continua um pouco mais experiente, né? A força continua também, mas um pouco mais experiente, né? E quando você joga uma Série A, você aprende muita coisa, né? Ainda mais você jogando em clube grande do futebol da Série A. Então, eu estou mais experiente, espero chegar aqui no Fortaleza com essa minha experiência, junto com meus companheiros, fazer o melhor e conseguir o objetivo do clube, que é conseguir título e, quem sabe, pegar uma Libertadores ou até mesmo título do Brasileirão. Eu penso assim, eu penso dessa forma. Carlinhos, boa tarde, boa tarde a todos, feliz 2019 a todos. Carlinhos, como é que você vê aí essa disputa de você e também com o Bruno Melo, lateral da casa, lateral goleador, que vem se destacando? O que você vê aí, como este ano, para essa disputa boa? E claro, se fortaleza quatro competições da melhor maneira possível jogar. Vai ser uma disputa boa, né? Eu acho que os clubes que eu passei sempre tiveram lateral também de igualidade. E aqui eu acho que vai ser uma disputa boa. Eu acho que só quem vai ganhar é o Fortaleza, né? Eu vim para cá para trabalhar, para dar o meu melhor. Se ele estiver bem também, eu vou torcer para ele estar bem. Mas eu vou trabalhar para procurar meu espaço, né? Claro, sempre respeitando meus companheiros. Carlinhos, boa tarde, sucesso para você aqui no Fortaleza Esporte Clube. Eu te pergunto, o Carlinhos, com 32 anos de idade, ainda estava com aquela mesma força, aquela mesma velocidade, que o Carlinhos, o seu forte é o apoio. Como é que está o Carlinhos? Sempre foi o forte e o apoio, né? Mas eu já peguei vários treinadores e sempre eles me ensinaram a primeira opção do lateral é marcar, né? E vim colocando isso na minha cabeça, né? E aprendi a marcar. E hoje eu apoio e consigo marcar também. Então, hoje o futebol pede muito isso. Tanto para marcar como para apoiar. O Carlinhos. Carlinhos. Oi, oi. É difícil. Oi, oi, oi. Oi, Carlinhos. Um ano que é muito aguardado pelos torcedores do Fortaleza, diretoria, até porque o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Como projetar a temporada, tendo início na Copa do Nordeste e também o Campeonato Cearense. Lógico, todo mundo está na expectativa da Série A, mas antes disso tudo, tem a preparação com esses outros campeonatos que são importantes também, né? Sim, claro. Eu acho que um time com a torcida que tem não pode passar muito tempo fora da Série A, né? Então, tal, que eu torci tanto que o Fortaleza subiu ano passado, e deu certo, né? Agora é planejar para poder não voltar mais, né? A gente sabe bem que vai ser um ano difícil, porque tem Cearense, tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil, né? Tem o Brasileirão, que é o campeonato mais difícil, né? Mas para isso, a gente tem que formar um time bom, e eu acho que os jogadores que vêm para cá têm que vir com o objetivo de vencedor. Ô, Carlinhos, você disputou a Série A pelo América Mineiro, e o América foi rebaixado. O principal objetivo do Fortaleza é permanecer na Série A. Para você, o que é que o Fortaleza não pode fazer de errado que o América fez e amargou esse retorno à segunda divisão? Eu acho que é não pensar em entrar para não cair, né? Eu acho que sempre a gente tem que pensar para vencer. Se a gente entrar para pensar em permanecer, eu acho que vai ser difícil. Até menos o que o professor já passou para a gente, né? Eu acho que a gente sabe que tem time que tem mais dinheiro do que a gente, mas eu acho que quando a gente entra lá em campo são 11 contra 11. Eu acho que isso que faz a diferença, então. Aquele jogador que vai vestir a camisa do Fortaleza, eu acho que ele tem que se entregar, tem que se doar para a gente conseguir o nosso objetivo maior. Quem sabe, título ou libertadores na Série A. Carlinhos, feliz 2019 para você aí de conquistas. O Roger está muito. Mas ia perguntar qual a importância de um jogador nordestino e um time da Série A do Nordeste lutando para se manter na elite do futebol, como é essa luta na sua visão? Eu fico feliz, né? Cada time do Nordeste que sobe para a Série A, né? Eu, como jogador, os caras não gostam de jogar aqui no Nordeste. Os caras falam muito, né? Dizem que aqui é difícil, viajar, essas coisas, mas hoje eu vou estar representando o time do Nordeste. Então, pode ter certeza que eu vou me doar tanto para poder permanecer na Série A com o Fortaleza. Carlinhos, conta para a gente como é... Ah, tá difícil aqui. Conta para a gente aí como é que foi esse primeiro dia de trabalho no Fortaleza? Como é que você sentiu o grupo, recepção? Como é que foi o primeiro papo com o Rogério Senne? Conta para a gente os detalhes desse teu primeiro dia no Fortaleza. Muito bom, né? Eles me receberam muito bem. Primeiro dia, primeiro treino, já estou me sentindo em casa. E isso, entrosamento, essas coisas, a gente vai ganhar no dia a dia, né? Mas cheguei hoje, estou em casa, me receberam muito bem. Tem companheiro que eu já joguei em outros clubes também, outros já joguei contra, mas pode ter certeza que a gente vai fazer um time forte. E o Rogério? Professor Rogério, não tenho o que falar, né? Eu acho que, como jogador e como professor, ele está sendo a mesma pessoa, né? Ele é um cara que ganha o jogador, chegou, conversou comigo, perguntou se eu estava bem, passei para ele também, que estava muito bem, que estava muito feliz de estar trabalhando com ele e que ele poderia contar comigo, né? Então, estou muito feliz aqui no Fortaleza, espero conseguir os objetivos do clube.